Olá, amores! Pró Maria aqui mais uma vez com vocês. Eu tenho que ter muito cuidado porque tá tudo arrumado aqui para uma aula diferente da gente. E aí, já se inscreveram lá no canal da Seduc? Já ativaram o sininho das notificações? E aí, já fizeram tudo direitinho? Arrumaram aí o espaço de vocês? Pois é, né? Aproveitaram o intervalozinho aí para tomar aquela água, tudo pronto, caberno pronto, borracha, lápis? Estão arratando todas as dúvidas de vocês? Pois é, porque a nossa aula já vai começar, vai abrir aqui o slide para a nossa aula começar. Olha só, sistema monetário, olha! Olha! Isso é lá! Muito dinheiro! Nossa aula de número 26, nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. E o que é o sistema monetário, gente? É dinheiro, é a nossa moeda. E aí, a gente vai, né? Começar aí a falar sobre o sistema monetário. Começar não, porque a gente já falou aqui sobre o sistema monetário. E vamos para o início da nossa aula. Olha só! Vamos começar aí com a nossa retomada de conteúdo, que a gente já sabe o que é uma retomada, né? Vamos lá? Bom, o real brasileiro é a moeda oficial do Brasil, não é isso? E é representada pelo símbolo, olha só o símbolo aí, o R de real, mas o S de cifrão. O real tem este nome, por ser uma referência, a antiga moeda que o Brasil possuía na época colonial. Pois é, já tivemos uma moeda aí na época colonial chamada de real, mas não era só real, não, era cruzeiro de real, um tempão atrás. O governo brasileiro, né? Implementou essa nova moeda aí, mas não tão nova assim com relação ao nome, implementou a moeda atual do Brasil em 1994, após um período difícil de crise inflacionária no país. Desde então, o Brasil teve seus altos e baixos, não é isso? Bom, apesar disso, a economia brasileira está entre as mais importantes do mundo. Bom, o que é que é esses altos e baixos, né? Tivemos momentos aí que a nossa moeda valia muito e tivemos momentos também que a nossa moeda já não valia tanto assim. E aí, né, isso preocupou muito, muito as pessoas. Por quê? O que a gente compra e vende as coisas através do dinheiro, né? Queria muito ter todo esse dinheiro aqui. Bom, a gente compra e vende através do dinheiro. E o dinheiro, né, faz parte aí do nosso dia a dia, né? O tempo inteiro. Então, se a gente vai na padaria e aí temos, né, as cédulas, as moedas, tudo isso. Bom, vamos seguir aqui. Aqui, né, são algumas, algumas não, são as cédulas, né, do Brasil. E aí temos, né, a nota de dois reais, a nota de cinco reais, de dez, de vinte, de cinquenta, de cem e de duzentos reais. E a prova é relembrar com vocês algumas informações. Primeiro, tínhamos anteriormente a nota de um real, só que como ela circulava muito, né, ela acabava se desgastando, rasgando mais e aí ficava velha muito rápido. Se não, sim, acabava aqui, né, era prejuízo produzir essa nota de um real porque ela ficava velha rápido e voltava aí pra casa da moeda. Você sabe o que é a casa da moeda? Não, não é só aquela lá de la casa de papel, né, a casa de papel. Temos aí, né, a casa da moeda aqui no Brasil, que é onde produz o nosso dinheiro. Olha o nome, casa da moeda. É onde produz as moedas, mas não só as moedas, né, mas, ó, quando ele fala de moeda, ele tá falando de dinheiro, né, e aí a casa da moeda é a que produz e, obviamente, que pra produzir, por exemplo, né, uma cédula, né, como essa daqui. Não como essa, né, que é essa de mentirinha, uma cédula de cinco reais. Tem o custo, que custa esse? O custo do papel, que é o papel moeda, é um papel especial, né, tem o custo da impressão, tem várias coisas por trás disso aqui. Tem o pessoal que trabalha e aí esse dinheiro aqui tem o valor de produção, né, não o valor de cinco reais, mas tem o valor que foi gasto para produzir ele. E aí, a volta de um real, ela vinha pro mercado e aí rodava, rodava e voltava muito mais cedo pra ser destruída. Como assim, pra ela destruir dinheiro? Pois é, quando o dinheiro ele fica muito velho, que ele tá rasgado, ele volta pra casa da moeda, ele é recolhido e ele é destruído, certo? E era isso que acontecia com a de um real. E por isso, ela parou aí de ser fabricada. Teve um momento no nosso país que tivemos uma nota, uma nota diferente, que foi a nota de dez reais. E essa nota de dez reais, ela era plástica. Você lembra dela, pra Suzana? Uma nota plástica de dez reais, né? Tinha assim no meio dela, acho que era meio transparente. E aí, acabou que essa nota de dez reais, que tinha o intuito aí, né, de durar mais, não durava tanto quanto a de papel, que era estranho. Por quê? Porque a nota de dez reais, ela rasgava, não como um papel, mas ela rompia e aí acabou, né, com uma sacola plástica, que não deu certo. E aí, tiraram essa nota de dez reais aí de circulação. E até porque essa nota de dez reais, ela tinha também uma outra particularidade. Se você esquecesse ela no bolso e ela fosse lavada, ela soltava, né, o que era um plástico, acabava aí soltando uma parte aí da tinta dela. E aí, a nota de dez reais foi tirada de circulação. Uma outra coisa aí sobre as nossas cédulas, né? No ano passado, no ano de dois mil e vinte, foi lançada aí uma nova cédula, né? Que é a cédula de duzentos reais, né? Que é essa última cédula aí. Aí, ficaram, né? Ah, e a nota de duzentos reais tem que ter o cachorrinho caramelo, que é o símbolo do país. Não foi, né? Já descobriram que animalzinho é esse aí que aparece na cédula de duzentos reais? Vale a pesquisa aí depois, que em cada uma das cédulas tem um animal. Pois é, e tem escrito lá que animal é esse em cada uma dessas cédulas. Bom, do outro lado da cédula, né? Desse lado aí, tem um animal aqui, né? A gente consegue ver nessa cédula aqui de cinco reais, tá vendo? Que tem um animalzinho. Pronto. Desse outro lado aqui, ó, tem aqui, ó, viram? Pois é, aqui, ó. Hoje eu tô rica, tô lá, Silvio Santos, né? Cheia do dinheiro. Bom, vocês sabem que esta pessoa, será que é uma personalidade aí do Brasil? Pois é, vale a pena também a pesquisa. Bom, e aqui são as nossas moedas, moedas mesmo. Curiosidade com relação às moedas. Tínhamos antes a moeda de um centavo, né? Que assim como a nota de um real também foi tirada de circulação. Por quê? Porque o custo para fabricar a moeda de um centavo era alto, comparado com o seu valor monetário. Então, um centavo, se gastava muito mais do que um centavo para produzir a moeda. Então, não valia a pena. E aí, ela também foi tirada de circulação. Era uma moeda menor do que a de cinco centavos. Era bem miudinha, muito fácil de se perder também. E aí, essas são as nossas moedas. Aqui é a parte, ó, do valor. E aqui também temos o quê, hein, ó? Pessoas aqui, estão vendo? Olha, quem são essas pessoas da moeda? Vocês já pesquisaram? Porque não são pessoas aleatórias. Quem são essas pessoas? Bom, vamos aqui agora. Eis aqui o nosso momento, né? Temos duas... Olha só, nossa aula hoje é de matemática, certo? Então, vamos fazer conta aí com o nosso dinheiro. É aqui, ó, ó. Todo esse dinheiro para a Maria Uzi está rica, ó. Todo o nosso dinheiro. Bom, e aí a Pró trouxe uma situação para vocês. Olha o que diz aí. Duas cédulas de 15 reais. Três cédulas de 10 reais. E duas cédulas de 20 reais. Bom, temos aí uma situação problema, né? A Pró vai fazer aquela mágica aqui da mesa acontecer para aparecer só a mãozinha dela e a gente vai começar a fazer a resolução aí dos nossos problemas. Vamos lá. A Pró vai fazer tudo acontecer aqui. Mas, né? Quem fez lá? Lembra das cédulas que a Pró pediu que vocês desenhassem? Pois é. Quem fez vai correndo aí buscar essas cédulas. Mas, se você não fez, preste atenção na explicação da Pró, tá? Ou e já vai... ou... ou e, né? Já vai desenhando aí no seu caderno as cédulas, certo? Vamos começar aqui. A Pró vai dar aquela pausa bonita e a gente já volta. Bom, olha só o probleminha que a gente tem aí, né? Duas cédulas de 15 reais. Três cédulas de 10 reais. E duas cédulas de 20. Bom, a Pró arrumou aqui a mesa para vocês, né? Com as cédulas, né? Da menor para a maior. Só que tem um detalhezinho, né? Para eu até virar aqui para vocês. Vamos olhar aqui o dinheiro, né? Bom, notas de 2 reais. Notas de 5 reais. Notas de 10 reais. Notas de 20. Notas de 50. E notas de 100 reais. Eu ia falar de 10 reais, não. De 100 reais. Muito dinheiro. Mas, olha lá no slide. No slide, está pedindo uma nota de 15 reais. Existe nota de 15 reais no nosso sistema monetário? Não. Vamos voltar lá no slide para a gente dar uma olhadinha, né? Não tem nota, né? De 15 reais. Cadê meu slide? Diz assim. Duas cédulas de 15 reais. Beleza. Eu não tenho duas cédulas de 15 reais. Três cédulas de 10. Vamos separar aqui. Três cédulas de 10. Três de 10. Duas cédulas de 20. Não é isso? Duas cédulas de 20. Mas aí, em duas cédulas de 15 reais. Como é que eu posso montar 15 reais? Né? Mostrar aqui agora só o meu dinheiro. Vamos pensar aqui. Já vim só para o meu dinheiro agora. Cédulas de 15 reais. Uma de 10, né? E uma de 5. Ó. 10. A iluminação tá, mas dá para ver. Uma de 10, né? E uma de 5. Aqui eu tenho 15 reais. Mas ele quer duas. Vamos lá. De novo. Uma de 10 e uma de 5. Porque 10 mais 5 formam 15. Não é isso? Olha só. Então, eu não tenho, né? Cédulas de 15 reais. Nosso sistema monetário não tem. Mas aí, eu posso formar 15 reais com uma de 10 e uma de 5. Bom, então, vamos lá. Voltando lá para o nosso slide para a gente ver o que a gente precisa agora. Bom, é possível João separar as cédulas que ele tem em mente? Não. Negativo. O João não tem como separar as cédulas que ele tem em mente. Porque a gente não tinha uma cédula de 15 reais. A gente juntou aqui, não é isso? Uma de 10 e uma de 5. De novo, uma de 10 e uma de 5. Bom, João, né? Precisa aprender que a gente não tem aí a cédula de 15 reais. Então, vamos seguindo aqui. Espera aí. Abri aqui o slide para vocês. Bom, se a gente fosse somar aqui o dinheiro de João. 20 mais 20, né? Aqui é o nosso caixa, viu gente? Vou botar até o caixa aqui para a gente não misturar. Que é o dinheiro de Silvio Santos. 20 mais 20, ó. Para eu contar isso aqui, né? Aqui os 15 reais. Eu precisaria fazer o quê? Separar as notas de 20 junto com as notas de 20. Lembra do cálculo mental? As notas de 10, eu teria que colocar o quê? Todas juntas, não é isso? E as minhas notas de 5 reais juntas. Então, vamos contar esse dinheiro? 20. Tenho 20. 20 mais 20, 40. 40 com 10, mais 10, né? Com não, mais 10. 50. 50 mais 10, dá como, ó? Até sobrando aqui uma notinha de 10 reais. 50, né? 20, 40, mais 10, né? 50. 50 mais 10, 60. 60 mais 10, 70. 70 mais 10, 80. 80 mais 10, 90. E 90 mais 5, 95. 95 com mais 5. 5 mais 5, 10. Então, 95 mais 5, ó. Mais uma dezena. Daria o quê aqui, ó? 100. Então, eu tenho aqui, né? Olha só. 100 reais, né? Todos em notas de 20, de 10 e de 5. Se eu quisesse trocar todas essas minhas notas aqui, eu poderia trocar por qual dessas aqui de baixo? Por uma nota só eu poderia trocar? Poderia juntar todo esse meu dinheiro aqui todinho e trocar por qual nota? Ó, a nota de 100 reais. Por que que eu posso trocar por essa nota de 100 reais? Porque 100 reais é o quê? Uma centena. E aqui eu tinha o quê? 10 dezenas. Lembra que a prova foi contando de 10 em 10? Pois é. 10 dezenas é igual a uma centena. Olha, vou até dividir o dinheiro aqui certinho. Pronto. Vamos para o nosso próximo problema. Deixa a prova abrir o slide aqui para vocês. Enquanto o slide abre, a prova vai arrumando aqui o dinheiro. Né? Cadê meu slide? Deixa Pedro, né? Colocar o slide da Pro aqui. Aí, Pedro, arrasou. Bom, hora do lanche. Maria, né? Falou em comida. Eu acho que os livros gostam do nome Maria para uma pessoa que gosta de comida. Maria foi ao shopping passear com seus três primos. Eles resolveram lanchar, né? Mas eles só tinham 50 reais. Tá? Então, eles só tinham o quê? Ó, uma nota. Poderia ser uma nota de 50 reais. Tipo essa daqui. Só tinham 50 reais. Quais combinações, né? Maria e seus primos podem fazer para que todos comam pelo menos um hambúrguer com o valor que tem em mãos? Né? Qual a combinação? E aí, na primeira, bom, se são três primos, né? Três primos e mais o quê? E mais Maria. Certo? Pronto. Eu tenho 50 reais aqui. Esse é meu dinheiro. 50 reais para comprar hambúrguer para os três primos de Maria e mais Maria. Não é isso? Olha, são quatro pessoas. Não fiquem confusos. Maria e os três primos. Quatro pessoas. Porque, a princípio, né? Quando você lê a questão, automaticamente você pode achar o seguinte. Ah, não. Se são três pessoas, basta comprar esse daqui que sobra 15, ó. Que sobra cinco reais. Tem 45 aqui. Faltam aí cinco reais para chegar em 50. Mas aqui não alimenta. Porque Maria iria ficar sem comer o hambúrguer. Qual seria a combinação? Eu poderia comprar essa promoção dupla aqui, onde tem aí dois hambúrgueres por 15 reais. Opa, desculpa. Essa promoção dupla aqui. Será que eu posso comprar? Bom, 15 reais. Não é isso? 15 reais seria 10 mais 5, né? Seria esse dinheiro aqui, ó. 10, né? Botar aqui embaixo 10 mais 5. Não é isso? Bom, 10 mais 5 me dá direito a dois hambúrgueres. Pronto. Eu já tenho os 50? Não. Vamos trocar aqui esses 50 reais em notas de 10 reais. 10. Vamos botar ele em dezenas, certo? Quantas dezenas eu tenho aqui? Nesse 50? Ó. 5 dezenas. Então, ó. Troquei esses meus 5 reais. Vou devolver aqui para o caixa de Silvio Santos. E troquei ele porque, ó. Botei ele aqui em dezenas. Aqui eu tenho o quê? Uma dezena, que é 10 reais, e mais 5. 5 unidades. Bom, mas um kitzinho desse aí teriam dois hambúrgueres. Eu teria que comprar dois para todo mundo comer. Ó. 2 é o quê? 10 de novo, mais 15 reais. Se eu for somar isso aqui, ó. 10 mais 10. Ó, duas dezenas. Ó, dezena. 10 mais 10, 20. 5 mais 5, ou a outra dezena. Então, ó. Eu teria o quê aqui? 30 reais. Mais 50 que daria para comprar? Se eu tenho 10, 20, 30. Então, eu gastaria 30. Não gastaria? Pronto. Eu conseguiria alimentar cada um com hambúrguer? Conseguiria sim. Então, uma possibilidade seria que todo mundo comesse o quê? Um hambúrguer. Eu gastaria esses 30 reais aqui, né? Porque a gente fez a conta aqui, né? Do 15 mais 15, que dá 30. E ainda me sobraria 20 reais de troco. Mas vamos botar aqui no slide para ver se existe aí uma outra possibilidade. Vamos botar lá no slide. Enquanto isso, a prova vai arrumar aqui o dinheiro. No slide tem uma outra possibilidade, que é o segundo combo, né? Que vem dois hambúrgueres, mais dois refrigerantes e mais duas batatas. Pedro, põe um slide para a prova. Ó, no combo 1, né? Na promoção dupla, dava para todo mundo comer. No combo 1, que tem dois hambúrgueres simples, dois refrigerantes e duas batatinhas, sairia por 30 reais. Mas, se cada um tem que comer, pelo menos, um hambúrguer, né? Cada um vai comer um hambúrguer. Nessa promoção aí, de 30 mais 30, 30. Já tirei 30 aqui. Eu teria que ter mais 30, mas eu só tenho mais 20. Então, essa eu já não posso. Nem vou fazer a conta, porque eu sei que essa eu não posso. Na promoção número 2, eu tenho... Ela custa 45 reais, certo? Mas, ela vem com três hambúrgueres. Eu preciso alimentar quatro pessoas. Sobraria só 5 reais. Tem alguma coisa de 5 reais aí que eu possa comprar? Não. Então, esse combo 2, ele também foi o quê? Descartado. Vamos lá. Combo 3, o combo 3 custa o quê? 33 reais. Ou seja, vamos aqui. Esse combo 3 tem dois hambúrgueres, né? Dois refrigerantes e duas batatinhas. Perceberam? Pois é. Bom, e esse hambúrguer é super, né? Vamos lá. Por isso que ele é 3 reais mais caro do que o combo 1. Deixa só para olhar aqui. E aí, ele custa 33 reais. Seria 30, né? Mais 3 reais. Uma nota de 2 e uma moeda. Pronto. Tá. Mas, eu conseguiria comprar dois combos 3? Não. Por quê? Daria o quê? 33 mais 33. Somem aí para eu saber. Ó, 33 mais 33. Ó, é só fazer o quê? Tirar as dezenas e tirar quem? As unidades. Então, eu somaria as três unidades. Três unidades com três unidades, que dariam seis. E três dezenas com três dezenas, que daria o quê? Seis. E daria 66. Então, dois combos 3, eu não poderia comprar. Então, o combo 3 aí, dobrado, não poderia. O combo 4, né? Que cada um custa 17 reais. Pronto. 17. Ó, vamos lá. 17. Ó, isso aqui seria o meu combo 4. Eu teria que ter isso aqui 4 vezes. Bom, 4 eu teria aqui. Pronto. Eu já juntei aqui. Me sobrou 10 reais. Ó, me sobra 10 reais, né? Para eu pegar. Mas eu posso trocar aqui esses meus 10 reais que sobrou por 5, para formar cada um desses kits. Ó, acabou o meu dinheiro. Eu também não posso, né? A Pro também não pode usar o combo 4. Um hambúrguer a 8 reais. Cada um pode comprar o seu. E aí, vai sobrar o quê? Ó, vamos lá fazer a curva. 8 mais 8. Custa 16. Aí, eu vou. 16 com mais 8. Eu vou somando as unidades. Bom, e aí? Daria como? 8, né? Seria, ó. Vamos ver. 8. Vamos contar por aqui, ó. Todo de nota de 2 reais. Abre aqui para mim, Pedro, por favor. 1, 2, 3, 4. Ó, 2 mais 2. 4 com mais 2. Ó, 6 com mais 2. 8. Pronto. 8. Vamos lá de novo. Vamos ver se o meu dinheiro todo vai dar. Ó. Outro hambúrguer aqui. Ó, outro hambúrguer aqui. Porque, ó. Tá vendo? E vou mais 8. 8. Tá vendo? Ó, 8 reais. Pedro, abre aqui a tela para mim, por favor. Pronto. Em cada um desses montinhos aqui, tem notas de 2 reais. Tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ó, 2. Mais 2. 4. Com mais 2. 6. Com mais 2. 8. Então, aqui eu posso comprar hambúrguer. Então, vamos lá. Ó, aqui eu já tenho 8, né? 8 mais 2. 10, né? 10. Mais 2. 12. Vamos contando por unidade. 12 mais 2. Dá quanto? 12 mais 2. 14. 14 mais 2. Ó. 16, né? 16 mais 2. 18. 18 com mais 2. 20. 20 mais 2. 20 e... 2. 22 mais 2. 24. Será que eu vou conseguir comprar esses hambúrgueres agora? 24 mais 2. 20 e... 6. 26 mais 2. 20 e... 8. 28 mais 2. Ó. 30. 30 mais 2. 30 e... 2. 32 reais. É mais ou menos do que 50. Esse 50 que eu tinha aqui. É o quê, ó? Menos. Então, obviamente, aí eu também consigo comprar, se só comprarem o quê? Um hambúrguer e mais nada. Vamos voltar aqui para o slide. Pedro vai colocar o slide lá para a gente. Então, vamos lá. Daniel e seu irmão gostam muito de andar de patins. Ele tinha na carteira 3 cédulas de 50. Olha só. Ele tinha quanto na carteira? Deixa eu colocar 10 no lugar de 10. 3 cédulas de 50. 1, 2, 3. 3 cédulas de 50. Bom, e uma de 20 reais? Ó. Vamos pegar aqui. 3 de 50 e uma de 20. A ideia era comprar um par para ele e outro para o irmão. Quais patins Daniel poderá comprar levando dois pares? Bom, quais desses aqui? 50 mais 50? Né? 50 mais 50? 100. 100 mais 50? 150. 150 mais 20? Eu vou ter quanto? 100 e 70. Bom, desses patins que estão aqui no slide. Desses patins que estão aqui. Quais seriam que ele poderia comprar? Então, eu teria que fazer o quê? Dividir. Eu já sei que o que ele tem na carteira é o quê? 100 e 70 reais. Não é isso? Então, vamos lá para o slide. 170 reais. E aí, eu tenho 85. Eu formo 85 como? Com uma de 50, uma de 20, uma de 10 e uma de 5, né? 50 mais 20, 70. 70 mais 10, 80. 80 mais 5, 85. Vamos dobrar nossa aposta aqui. Se são dois pares do mesmo valor, eu tenho que colocar exatamente as mesmas cédulas. Olha só. Prontinho. Então, vamos lá. 50 mais 50, 100. 100 mais 20, 120. Com mais 20, ó. 100 e 40. 140 mais 10, 150. Mais 10, 160. E aqui agora, quanto? 170. Bom, 170 reais é exatamente o dinheiro que ele tinha hoje na carteira. Só que a gente fez trocada aqui para vocês compreenderem. Epa, os 5 reais estão voando. Compreenderem a nossa continha. Mas será que esse outro patins aqui, 2 de 65, daria? Pois é. Se são 2 de... De 85, quem é maior? 80 e quem é mais? 85 ou 65? 85. Se o de 85 você consegue comprar, então, o de 65 também. Só que tem uma promoção ali, ó. Patins com rodas luminosas. Promoção. Leve um e com mais 50, leve um patins básico. Mas olha o que tem denunciado aí. A ideia era comprar um par para ele e outro para o irmão. Bom, ele pode comprar, né? Esse com rodas luminosas de 100 reais para ele. E colocar mais 50 reais. E qual comprar? Um para o quê? Para o seu irmão. Não pode, ó. Comprar o de 100, como está aqui para ele. E aí a promoção diz que se ele colocar mais 50, ele ganha um outro patins. E vai sobrar ainda, ó, 20 reais. Pois é. Se ele for esperto, ele pode comprar esse. Se ele quiser comprar patins iguais, ele pode comprar tanto de 85 como de 65. Vamos para o nosso, ó. Próximo problema, né? Guardar o dinheiro aqui, por quê? O mercadinho, perto de casa, 20 polpas de frutas deliciosas. Cada polpa custa o quê? 2 reais. Olha só. Então, a gente agora vai trabalhar com as nossas notas aí, né? De 2 reais. Quantas polpas, né? Eu posso comprar? Pergunta essa. Com 10 reais. Com 10 reais, eu posso comprar quantas polpas? Vamos ver. 10 reais, né? Se a polpa custa 10 reais. Quantas, né, notas aqui de 2 reais vai caber aqui nesses meus 10 reais? Vamos ver. 2. Ó, 2 mais 2, 4. Mais 2, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Então, ó. Com esse valor aqui, eu posso comprar o quê? 1, 2, 3, 4, 5 polpas. Ó, que legal. Então, eu já decifrei o primeiro problema. Mas aí, ele diz o seguinte, olha. E com 15 reais? 15 reais, ó. 15 reais. 15. Vamos botar os 15 aqui. 15 reais, né? Então, eu sei que com 10, eu compro 5. Então, vamos de novo. Vou botar aqui as 5 cédulas de 2 reais. Cada uma vai comprar uma. Opa. Mas, para chegar em 15, vamos lá? Aqui, eu já tenho 10. 10. Mais 2, 12. Mais 2, 14. Mas, se eu coloco 2 aqui, gente, eu vou para 16. Opa, então, eu não posso. Para mais. E eu só tenho quanto aqui? 15 reais. Então, eu vou comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 polpas. Que dá o quê? 14 reais. Vai me sobrar quanto? 1 real. Então, eu vou entregar os 15 reais. Vou trazer 7 polpas. E vai me dar quanto de troco? 1 real de troco. Pois é. E, né, gente? Agora, aqui é a prova trazer algumas coisas para vocês. Bom, trabalhamos aqui hoje com dinheiro. E agora é a sua vez de exercitar. Que tal aí usar os folhetos de mercado e simular compras? Pois é. Está na hora. Eu trouxe aí do atacadão. Mas, né, vocês podem aí pegar do mercadinho de bairro, da farmácia e simular compras. Podem utilizar dinheirinho de mentira como esse que a Pro utilizou. Ou, né, um outro tipo aí de dinheirinho. Né, pode pintar. Usem a criatividade de vocês e a imaginação. A nossa aula, né, está chegando aí ao final. Vocês hoje irão terminar a aula aqui, né, Pro Maria, no meio do dinheiro. Bom, lavem as mãos, certo? Principalmente quando pegarem em dinheiro. Pegou em dinheiro, né? A Pro que está cheia dele hoje. Mas, pegou em dinheiro, lavem as mãos. Lava uma mão, lava outra. Lavem as mãos quando pegarem dinheiro. Seja ele de mentirinha ou não. Porque o dinheiro aí é um grande transmissor de vírus e bactérias, tá, gente? Passa pela mão de várias pessoas, certo? Usem álcool em gel, usem máscara. Se protejam, pratiquem o distanciamento social. Principalmente nesse retorno aí às aulas. E sintam-se todos beijados e abraçados. E até a nossa próxima aula. Pro Maria, que dá um tchau. Tchau, gente. Beijo. Beijo.